Oi gente, hoje é quarta-feira, 11 de março, nossa entrevista em foco tá diferente, né? Vocês devem estar estranhando, mas não, é porque nós viemos até a delegacia da mulher, nós vamos conversar com a doutora Juliana Machado Acipresti, ela que há muito tempo está à frente desta delegacia e lógico, aproveitando o dia 8 de Internacional da Mulher e o mês de março, então tanta coisa que acontece e a gente começa com a seguinte pergunta, antes de mais nada eu quero agradecer a presença da senhora, boa noite, muito obrigada e eu gostaria de saber o seguinte, nesta área, o Dia Internacional da Mulher, doutora Juliana, tem mesmo o que comemorar? Eu acredito que nós temos muito o que comemorar pelas diversas conquistas e direitos em defesa da mulher. É claro que ainda falta muito para ter uma igualdade de tratamento, que as mulheres sejam tratadas com o devido respeito, da forma como devem ser tratadas. Então, eu acredito que tem muito o que comemorar. A questão que eu trabalho especificamente, a violência doméstica, por mais que a gente veja que os números ainda estão altos, ainda existem muitos casos, eu acredito que tem que comemorar, porque a mulher cada vez mais está consciente, ciente, conhecedor dos seus direitos, estão indo atrás, procurar ajuda mesmo, o que antes a gente não tinha, é o primeiro passo, conhecer o direito, agora tem que ir atrás e exercer. Os direitos da mulher, se falam tanta coisa, mas tem a tal da medida protetiva, a justiça determina, fica a 100 metros da vítima, quem fiscaliza isso, doutora? Infelizmente, a gente não tem uma viatura, um policial, um servidor para acompanhar a vítima e fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas diariamente. O que a gente pede é que a partir do momento que tem uma decisão judicial, o descumprimento, existem consequências para o descumprimento, então a vítima tem que ajudar o trabalho da polícia, o trabalho do judiciário, informando sobre o descumprimento, porque não tem como a gente saber, são tantos casos que a gente não tem como monitorar, por isso a gente pede a ajuda da vítima, a vítima informando ao juiz, à delegacia, olha, ele não está cumprindo a medida protetiva, ele continua ligando, continua ameaçando, a gente consegue tomar uma providência e que seja decretada a prisão preventiva e realmente tira o agressor de circulação. E o que mais te chamou a atenção durante todo esse período? Eu acho que até hoje o mais difícil é fazer com que a vítima entenda que ela tem que sair da situação de violência, que enquanto, são promessas vazias, promessas que o agressor não vai voltar a agredir, não vai voltar a ameaçar, eu acredito que realmente o agressor possa mudar, desde que seja feito um tratamento, um acompanhamento, o agressor mudar da noite para o dia, eu não acredito nisso, então até hoje a maior dificuldade é fazer com que a vítima entenda que a violência doméstica tem que começar por ela uma atitude, ela sair de casa, procurar ajuda, que seja preso o agressor, mas que promessas, essas promessas que o agressor faz de que não vai voltar a agredir, ameaçar, humilhar, na maioria das vezes são promessas vazias mesmo e sem fundamento e não vai, ele não vai cumprir a palavra. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto para conversar mais com a doutora Juliana, mas eu quero deixar uma pergunta no ar. Foi, agora tem um decreto do feminicídio, eu acho que está havendo um pouco de confusão nessa história, eu gostaria que ela explicasse, afinal de contas, isso vem para agregar e como.